E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal de nosso lugar desse, inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou desse vídeo, então é o seguinte né rapaziadinha, bora lá reagir. Só que eu olhava pro meu professor, ele me petificava, igualzinha medusa, essa é minha oitava final, vou traer esse decorado, então se lembre como o jogo é uma sinuca, número 8 nunca foi encasapado, número 8, eu sou a oitava final, já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo, oitava final, mandando a oitava fante, perdendo pro oitavo anjo, não, eu já me acostumei com o peso de viver aqui, eu te soltero abaixo da terra, vai entender, como eu faço frio vim, você não é bem, se cê sabe que eu picoto, vou fazer não mano, vai pra puta que pariu, vão denunciar a live, é claro, tá tendo agressão infantil, então vem que vem, sabe que eu já rimo agora, essa improvisada, mede sua postura só que sem nada, eu meto a minha postura mano, é melhor meter minha postura, mas desvio desse tiro de raspão, é tipo uma supernane, antes do PDC é esse adulto e hoje cê conversa com a minha mão, já, cê tá servendo um bonzão, mas quero que você se foda, eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo, eu sou Luke Skywalker, que se foda sem onda, fala com a minha mão, você, sabe que eu mato o Liu V, fala com a minha mão, porque eu sou deidara, você não vai falar nada, quando vê eu explodir, não vai falar nada, sabe que cê é um MC de enfeite, tá dando voa em conta de faca, cê enfrentou o Breno da parede, você é o Ben, você tá apanhando como ninguém, então por que cê tá lutando, você é o deidara, eu sou o kankuro, eu não tava com a mão, eu tava a tima ali pulando, você é o deidin, eu sou o deixirã, você tá ativando o biakugã, só que raça como raça, isso é klan contra o clã, é klan contra o clã, só que calma, eu tenho o meu dialeto, nego vim do gueto, vai tomar no cu, cê é o kankuru, tá mentindo muito, você é o filho do jeppeto, Realmente, hoje o seu nível cresceu, tá rimando pra porra, vai pra barra funda, isso daí eu tenho que falar, tá rimando como sempre, apanhando como nunca Acredito nas estrelas, eu vou voltar pra NASA, eu ajudei Jonas a fugir da baleia, emite pro pinóculo, fuge da sua casa, Se filosa, não quer aprender, eu não vou te ensinar, cê não quer estudar, você é muito chato, igual se meu TCC, Sou metric AB, ou AB, eu só sou A, é AB, eu sou A, eu sou E, eu sou B, AB, eu passo fuma no que peste pra fumar, Sabe, nego, eu vou encaçapar, hoje nessa rima, agora eu boto pra fuder, você é a baleia do filme do Pinóquio, Eu falo fuck you, sabe que a minha rima é louca, até porque não dá uma mordida, porque vai acabar o filme, tem uma bomba na sua boca, É um crítico, eu acabei de escrever, acabei de mastigar, aproveitando o que cê falou de ABC, tá numa área errada, eu vou te ensinar o pé a pá, Tá, pra você entender, meu mano, você é um fudido, falaram que você era um ninja, cê não é do meu clã, Se eu ficar cego com os olhos, eu te enxergo com os ouvidos, É, ô, tô cego com os ouvidos, sabe porque agora eu já vou encaçapando, tá enxergando com os ouvidos, É claro, o meu passo a passo somente cê tá escutando, tá, com os treinos, vai matar, Sabe que hoje a rima rima que é improvisada, aqui nesse debate, o flow é iluminati, o olho que não vê nada, A batalha sinistra, rapaziada, tem um ataque e resposta, então procure sua morada, porque a minha tá nas costas, Tá entendendo? Minha morada, mano, tá aqui, porque a minha morada é batalha, é o casco e a mente do MC, Tá entendendo? Construtivo, então melhor você responder, pois quando eu abra minha boca, eu te procuro, cê vai se esconder? Não, tô na sua frente mandando, mano, a rima que é a verdadeira, você achou que eu ia correr, só que eu falei pro cê que eu não tô brincadeira, É sua mochila nas costas, e agora você já vem frisa, meu parceiro, seu túmulo vai ser logo essa caixa de pizza, Ele quer pagar que é o ator, ele quer ser o personagem, só que aqui em cima você ultrapassou, mano, você errou a sua contagem, Por isso mesmo eles querem pagar que é a tartaruga ninja, quatro mano que eu conto em oito pedaços e enterro na caixa de pizza, Sem maldade ver não finja, ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza, não tem problema, eu não me engano, Tô disposto a morrer dentro daquilo que amo, mas essa é a nossa diferença, por isso o Big Mike é mais do que cê pensa, Morre pelo que ama, odeia quem tá na frente, fazendo o que eu amo, que eu vou viver pra sempre. Vai viver e morrer igual Tarcísio, falou de pizza, ri, mas hoje é rodízio, Mas cês já vieram em pedaços, o que você fez deixou meu trabalho mais fácil. Mas você não mandou rapaz, tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás, É a caixa de pizza, eu tô querendo mais, a borda hoje otário vai ser seus restos mortais. Os meus restos mortais, os meus restos mortais, pois quem tá na minha guerra, no meu corpo encontra paz, Esse cara disse que ninguém vive pra sempre, eu sei muito bem disso, é isso que move a gente. É isso que move nós, a rima, o beat, a presença e a nossa voz. Só que aqui, não adiantou contar com os amigos, cê vai viver pra sempre, depois da rima é pro jacigo. Nada a ver que rima véia, é por isso que eu tô rimando pela plateia, Mas tudo bem, não tem problema, cê só decora, aqui tem a caixa de pizza e a de pantora. Barreto, eu dei um papo diferente, eu falei que quem faz o que ama, sim, vai viver pra sempre. Eu conheci sua amiga, era uma grande mulher, hoje vocês rimam pela fé, e eu rimo pela fé. Eu sou caixa de beat, sou caixa baixa, hoje você toma um soco na caixa toráxica, Ou a caixa preta lá do avião, mas hoje a minha voz explode essa caixa de show. Explode essa caixa de show, o Apolo no rebate, ele encaixa com a caixa e ele nem é um bombom. Cê vai viver pra sempre, a Edo Pre, rimando assim, vive pra sempre, na sombra do JP. Ai, ai, ai. Isso tá gravado, mano, papo reto, chega a ser engraçado, mas eu entendo, ele volta pra primeira dama, Mas eu faço a cultura, não por fama, ela me chama. A caixinha do correio, se liga na bomba, cê sabe da onde veio, Porque a gente nunca vai ser uma criança, prepara a correspondência, mas vai chegar na cobrança. Mas cê ganha a cobrança, quem deve vai morrer, e hoje nem as crianças. Foda-se os boys, porque nós é a revolta, manda vir lacrimogênio, nós chuta a bomba de volta. Vai chutar a bomba de volta, nós é a revolta, e nós dá cara a tapa, não precisa da escolta. Então pode par, que os menor veio do gueto, a bomba eu joguei pra cima pra pagar os meus boletos. E aí, 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 3, 2, 1, Rima! Sem estudo, só revolta, não é nada, tô arrombado, não gostou do júri virar jurado. Outra vida que eu falo, tudo improvisado, cês não escutam, vocês tem o pensamento fechado. É isso que o sistema quer, cê não entende a parada, que cê fale na batalha, na sua vida não faz nada. Na verdade, você não tem o sentimento, cê fala que cê apoia e faz boato o movimento. Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele me fez o escolhido Pega sua visão que se ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi explodido Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem? Cês pagam de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo que cês descem a carapuça Cês pagam que é criado, quem é crime não divulga Essa batalha foi muito foda, mano Agora, vambora Na verdade, você só tem mentira Como é que eu faço? Meu mano, eu vou provando que eu tenho mergapasso Até porque já cortou, beleza, sou MC Então vai aí que você é foda, eu quero ver fazer seu preço Na verdade, mano, você tá ligado, lógico que eu faço Por causa que eu vejo MC na frente e eu já faço Por cima, fazendo rima Por causa que cê tá ligado, eu tenho muito mais que adrenalina Por causa que cê sabe que eu te iludo Ele só tem speed e float dentro Por causa que eu tenho conteúdo Agora, eu chego nessa base E o Nikolas não decora Agora, você sabe que é representatividade Ele falou que eu não conhecia a nova geração de verdade Agora, meu mano, você sabe, no meu fechado placo Você não tem ideia, fé Ele falou que cê vê a nova geração de verdade Então, vamo ver nós dois se imando na aldeia Bate um pouco, óbito, assim, cê sabe Que nós comenta o show, ok É porque esses caras tão acostumada Vem, vou tirar ele, mas não tem flow Sabe que agora, meu tudo, eu sou ilusão e ultimato Tu não é da pã-pã-pã Tipo, Derequira, recate, trepe, de fato Então, pede, fico, fico, mano Você sabe que eu vou, eu tô batendo com você Sala batalha igual box Na sua mente surda vai dizer Eu ia falar do bicho papo E você sabe que tá sem ter drama É porque eu vou tá te assustando Vem debaixo da sua cama Ei, medo, superdome só o que Trepe, 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 trepe E daqui a pouco quando eu chego Chamo o Elsa tomar no skate Qualquer coisa cê sabe desenvolve Joga pro lado, mocinha pro outro Eu te amassando até no tic-tuc Mena, eu ando no tic-toc Você é um doente Tem que olhar no meu olho e coqueijou Na minha frente Então junta pro Johnny de oponente Eu fiz criar do RJ Peitar pra um adolescente Não preciso ter mais um dos Ei, ei, cê sabe que eu sou perverso Junta você e o Johnny Dois chatos pra caralho Cês faz um trio e me busco Ananiversário que eu Papi, não me sinto clichê Mostra que a clove não sabe fazer É, isso é 051 Anota pra com o DDD Né, por isso que Faço meu garço agora sem corte Tielo expulso da trap de fatos O Luz é um expulso lá Aqui em Berga Norte Que isso é eu Por isso mesmo não mantenha a sua esperança Sinceramente cê não avança Hoje você vai sambar, pega meu topor Agora dança Pra cê entender que cê vai tomar Sinceramente que agora eu vou improvisar Porque parceiro cê sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo que agora não se espera, mano vem E agora com as minhas rimas Você vai além, eu mando um patalete No final falo gang gang Vá, cê entende que é assim Sinceramente a Maria vai casar seu filho Por isso mesmo que esse é o trocadilho Ele faz o detalhe O plano seu novo filho Que que, que que, que que, que que Ei, oh, ei, oh, oh, oh Calma lá, calma lá, calma 3, 2, 1 Ele tem um novo filho Calma, é sério, saca a cidade Até porque eu vou chegando Não importa a minha idade Até porque eu já mando Eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho Você é um clone frustrado Então cê Calma Ficando longe a parte Que eu tô na se salva Cê sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da Norte Eu a praga da Pratilândia Com o verso Eu vou te acalmar Se eu vou fazer no elo Cê tá me vendo Até porque hoje Não bate pra paz E cê calma Que eu chego A que eu puxo o meu gatilho Então cê calma Meu parceiro, você é irrelevante Na batalha Você sabe que eu não rimo como antes Vou chegando Já provo você insignificante Eu mando um speed flow Eu sou filho do Kant Nunca ouviu Eu tenho três gols Batalha sinistra, hein, rapaziada Vai poder ganhar Só que infelizmente Ele é incompetente Sabe porque que eu faço o verso diferente Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha Eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano Cê tem que ir entendendo Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo E foi inqueform o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou mano Que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro Não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje cê acontece o quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe porque que o meu nome mano é branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir É isso mesmo Falou que ouço seu fã na intubinação Antes da batalha cê também era meu fã Diferença que tô aqui me chamou de vacilão Cê não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a fama subiu com a sua cabeça E já que a fama subiu com a sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Sabe que você nunca fez over school Nem um beatball E na verdade Nada eu acabo com a sua vida Você é bom e eu sou bom também Você anda e sem pé e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo, sou completo e você é protótipo Mas é diferente Tá suave você é meu amigo lá fora Aqui dentro você é meu oponente Não concordo Eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio Sai da linha de tiro Corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso cê moscar Semelhança com a batalha Que também é sua final A final da sua vida Cê não vai sair daqui E agora parece lutar forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso É sem cara de São Paulo Tá sem cara Eu transformei na Zona Morte Entenda isso Não tem a fita Por isso agora meu mano Eu vou te bater Falou que eu sou bom E você é ótimo O super potente é o primeiro a descer Eu não sou pressionante Eu sou potente Deixe o fre Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo Vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara Eu sou o estender man Quando cê olhar pra trás Eu vou estar no seu preso Eu não sou assombração Eu não sou assombração Eu não sou assombração Eu te mando de volta pra onde venho É isso mesmo Você falando do potente Deixe o fre Agora eu tô com amor Aí gordão Cê tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não Não Cê vai pra fila do SUS Cê vai mandar a rima de quem? Do Coel Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me importo Cê falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Só que na verdade mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração E o que é assombração Eu percebi que meu rap Tem mais melanina que ela O que é assombração Eu sou o que é assombração Sabe pra mim mano Fala Santa Cruz Na verdade mano Cê perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que cê fala Cê tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara Mr. M A que ganha quem tem mais rima Corre pra sua tabela pra antena Realmente rapaziada Só batalha sinistra Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que é show do vídeo O que é show do tema Tamo junto É nóis Rima Slow HD aqui Vai ter vídeo todo dia hein Falou Tchau 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 Tchau